Agora vocês vão ver o Pedro Pulando, vai Pedro E essa musiquinha ainda de fundo Nota 9.9 Vai, sei lá, dá um mortal Alguma coisa E a musiquinha ainda de fundo ajudou E a musiquinha ainda de fundo E a musiquinha ainda de fundo Eu alcanço Espera aí que eu vou aí Oi Ó aqui ó Ó quando o cara é bom eu tô livre Nossa Até eu faço chapariz bem maior Ô Pedro fica de... Você sabe ficar de estrela? Ele não fica direito Você não fica direito Calma, vou tocar agora Agora você vê Porque essa... Mas você não fica retinho Seu pé fica assim ó Eu gostei Eu gostei que se carrega Eu gostei Eu gostei Eu gostei É o seguinte Ó Da morte Aí eu falo Voltamos pra quando a natação começar Tá Você acabou de falar? Então Então gente a gente vai voltar quando a natação começar Eu tô com uns minutos só que é melhor porque senão o vídeo fica com muito E aí depois eu não tenho espaço pra gravar e fica ruim Tá Eu tô com... Eu tô com muito medo de ficar segurando ele aqui e ele cai na água gente É que tipo assim ó Ó Eu cortei a água Tá molhada né Pelo menos o estrago vai ser menor né O estrago vai ser menor Então Então a gente vai pausar e depois a gente volta tá Então já vamos Fala tchau Pedro Tchau Ô tá bom Ela tá fazendo duas livre Olha lá Loura Pelendo logo, Ju O que é? Alevel A menina já tá voltando, ele ainda tá lá. Pior que depois disso, ele não quer mais. Vai, Pedro! Chegou lá agora. Professor, é duas, três? Duas, três! Acho que melhor ele ficar um bocloco lá. Um bocloco, é um bocloco. Já passou aquilo, hein? Um bocloco, é um bocloco. Um bocloco, um bocloco. Ah, um bocloco, um bocloco. Um bocloco, um bocloco. Tá chegando agora aquela menina que tá vindo bem mesmo. Ai, ai, Pedro. Tá acabando? Aham. Tá acabando? Tô. Vai, Claudio. Ô, Pedro, faz alguma coisa diferente. Quê? Faz alguma coisa diferente. Ô, vai, faz. Gente, meu pai tá, é muito gorda aqui em cima. Olha aí. É gordo demais. Olha bem. Tem que dar ruim. Criança. Olha onde a menina já tá. Tá lá 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 do fundo. Lindo. Gente, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Porque não tem muito pra mostrar. Só vai ser ele nadando. Ou fazendo coisa nenhuma. Então, eu prefiro ficar ali sentada jogando. Toda noite, tá claro. Mas, pronto. Eu vou acabar o vídeo aqui. Vou deixar a bãe. Olha lá. A beirinha. Muito grande. Ai, já fez aqui. Então, eu vou acabar o vídeo por aqui. Porque ele, até ele chegar lá, fazer outras coisas. Eu tenho que levar a dormir muito, 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 muito. Então, eu prefiro que eu saiba o vídeo por aqui. Por causa que, se não, vocês vão ficar com o conteúdo. Só ele, puf, 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 puf. Se eu fosse o capim provadável e eu estivesse dentro da água, eu tentava acompanhar ele. Aí, eu ficava gravando embaixo da água. E aí, acompanhava ele. Só que eu não tenho. E também, eu não gosto de químio. Ou, mãe, eu arrumava. Então, eu não posso entrar.